O Jonas Abramo do Cebito falou Fala, segue o meu dilema, trabalhando no home office Se fim de dia eu não aguento mais olhar o PC Quanto mais jogar no PC, já ative o Playstation 4 Qual o console pegar pra relaxar com os games da TV da sala? Cara, isso é uma coisa muito real, tá? Falar pra você que tipo assim, você sabe que eu trabalho com videogame, né? Tipo, há anos, né? Dez anos E... Isso é uma coisa muito real, cara Que eu fico aqui jogando, mas eu jogo pra relaxar na minha sala Tá ligado? Tipo assim, minha plataforma preferida é o PC, né? O meu PC é insano e tal Então assim, eu jogo tudo no PC Mas pra jogar pra relaxar, eu jogo sentado no meu sofá, cara E vale muito a pena, cara Eu boto lá, tipo Jogamos aí esse fim de semana com a Thaís Eu e a Thaís, a gente zerou o Little Nightmares 2 Tranquilão, tá ligado?